Gente, hoje eu vou comprar o meu material do meu último ano, então tipo assim, é meu último ano É minha última vez comprando material, ai criança fugindo É minha última vez comprando material escolar, o próximo vai ser da faculdade E olha lá, gente tipo assim, sentimento muito estranho, tipo o último ano da escola, vivi a minha vida toda na escola E tô indo comprar meu último material, tipo, aqui, mas vem comigo, já deixa o seu like, se inscreva no canal Pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Beijo, vamo lá Brian, como sempre, né, muito carismático Né, Brian, fala Muito carismático Ih, mas qual a situação? Mãe, último ano da sua filha Feliz que vai acabar logo esse ano Último ano na escolinha, eu tô triste Já comprei minhas coisas, minha mochila, minha garrafa, tudo pra ir pra escola Minha mãe muito paciente, como a gente pode ver, a mão da garrafa Lutado, estamos amando A gente tá garantindo suas coisas, né, Brian, tá caro, filho? Gente, acho que eu vim muito por último, não tem quase nada aqui Poxa Ó o precinho de uma caneta, seis reais cada uma Tô escolhendo ainda Meu Deus, absurdo Estamos na fila Estamos na fila, gente Eu escolhi essas cores de caneta Ai Melequento Escolhi essas cores de caneta Porque eu já tenho várias também dos outros anos Que ainda tão boas Então eu escolhi as novas E eu vou ter que comprar um caderno pela internet Porque eu não achei nenhum que eu gostasse E eu gosto de caderno com stampa porque eu sou criança Ai, que bonitinho Ó, vou mostrar aqui Pera, vou virar a câmera Ó, spoiler Quando tiver em casa eu mostro Então, o borboletinho já estou em casa Tava naquele caos daquela loja Tentando arrumar meu material E vou começar mostrando primeiro que eu vou reutilizar do ano passado Porque sobrou bastante coisa Aí vou mostrar pra vocês as canetas Tudo assim na mão Pra vocês conseguirem ver Ó, gente De caneta grossa De fazer eletro Ou de... Sabe? Essas assim da Faber-Castell Eu vou reutilizar essas cores, tá vendo? Que ainda estão novas Então estão boas E essas aqui As finas que eu vou reutilizar do ano passado Então, no total São essas coisas que eu vou reutilizar do ano passado Essas canetas aqui já estão ruins Aí, eu achei essas duas coisas aqui em casa Antes que eu nem abri Olha isso aqui E agora vamos pro meu material que eu comprei Primeiro eu vou começar mostrando a mochila E as coisas que eu vou usar Então, gente Gente, eu consegui comprar o kit completo Ó Aí tem a mochila Que ela é assim Ó Aí é a mochila Combinando com o estojo Gente Olha isso Que combina com a garrafa Aí você acha que acabou por aí? Não Hoje eu fui buscar A lancheira Sobrega Claro, com certeza Gente, olha A lancheira Ó A lancheira Tá vendo? A garrafa A mochila Gente, olha isso É brega Claro que é brega Mas eu gosto Olha isso O kit completo Pra escola, gente Então, essas são as coisas que eu vou usar Mochila Lancheira Estojo E a garrafa de água Agora vamos pros materiais Primeiro eu vou começar pelo caderno Então Eu deixo tudo pra comprar em cima da hora Eu sei disso Eu me conheço E aí não tinha mais caderno nenhum do que eu queria Eu queria a coleção de 100 anos da Disney Mas não tinha mais nada Então, eu comprei esse aqui Roxo Porque combina com o que eu quero que tem no site Então eu vou deixar pra comprar dois no site Vou deixar a foto aqui do lado De qual é que eu vou comprar Que eu já comprei no caso Aí eu tô só esperando chegar Aí eu comprei esse aqui Roxo Tá vendo? Que aí combina Porque eu gosto de combinar material, gente Aí combina Com o outro que eu vou comprar Que ele é meio metalizado Então vai combinar Aí esse aqui eu vou deixar pra exatas Que é feio Exatas E o bonito eu vou deixar pra um Vamos lá Comprei esse kit Porque eu acho prático Vem dois lápis Borracha e apontador A borracha sempre dura o ano inteiro Se não durar, compra outra Mas eu sempre compro esse kit Ano passado eu comprei o rosa Aí esse ano eu comprei o verde Pra disfarçar Aí ó, tá vendo? Ano retrasado Primeiro ano eu comprei o lilás Comprei o kit lilás Tenho só o apontador Aí ano passado Segundo ano eu comprei o kit rosa E esse ano eu comprei o kit azul Aí de caneta eu comprei Só essas aqui Bic De três cores azuis E uma preta Porque eu tenho muita caneta preta e azul Muita mesmo Que já ficam aqui em casa Então eu vou usar Comprei post-it Dessas quatro cores Tá vendo? Vou escrever Bobeirinha e tal Gente Esse kit de marca-texto Maravilhoso Olha Da Oval Vem Seis cores Ó Que lindo Maravilhoso Comprei uma fita corretiva Da Oval também Comprei Essa caneta Gente Vamos lá Essa caneta foi R$20 Só comprei uma cor Mas olha só Ela é de gel Ela é da Pilot Entendeu? Ela é 0.7 Ela é fina Ela é tinta de gel Esferográfica Se eu gostar Eu compro as outras cores Mas eu defendo ela Ela é R$20 Mas eu defendo Tá? Se você conhece algum lugar Que é mais barato Por favor Deixa aqui nos comentários Tá? Porque Foi caro Mas Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Tá? Pra você não perder nenhum vídeo Que eu juro que eu tô voltando a fazer vídeo Tá? Por favor Comprei as tão faladas Cis Tá? Comprei dos que toque As tão faladas Amadas Cis Comprei Espero que sejam realmente boas Tá? Em nome de Jesus Ela foi em média Ela foi em média Acho que uns R$38 R$40 R$38 Mas era R$30 Pouco R$38 R$39 Uma coisa assim Aí vem verde Rosa Roxa Azul Verde E laranja Já estamos chegando ao fim Gente Comprei Essa Lapiseira Da Faber Castel Porque só tinha essa E outras lá Feias E aí essa foi a opção Eu sempre gosto de comprar Combinando Não tinha Combinando Aí não deu pra rolar Mas aí foi Essa aqui Também foi caríssima R$40 R$50 Pouco Eu acho R$50 Poucos reais Muito caro Essa lapiseira Mas espero que seja boa Ponta 07 Também E agora vamos para as minhas amadas Né? Canetas Que Eu tento não perder Odeio emprestar Sim Sou egoísta Não gosto de emprestar Porque as pessoas quebram Vamos lá Da Estabilo Eu comprei essas duas cores Porque eu tenho muito Estabilo em casa Eu quase não uso Porque eu tenho pena Aí eu comprei essas duas cores Ó Aí meninas Tudo bom Roxa Esse verde musgo Verde militar Não sei Aí Da Bic Que são boas Eu usei ano passado Aí eu comprei essas aqui Ó Que eu até mostrei no vídeo Laranja preta Verde azul Roxo e rosa Comprei essas aqui Aí De Fine pen Da Faber Castel Eu comprei essas duas cores Porque não tinha outras cores Não tinha cores bonitas E as que tinham Eu já tinha Então eu comprei essas duas aqui Então foi esse o vídeo Gente Se você não me segue Se você não me segue no Instagram Já me segue Vai estar passando aqui embaixo Os links vão estar no card Vou fazer um vídeo No app vizinho Que vai estar passando aqui do lado De abrindo tudo Destacando E guardando Porque assim Eu amo fazer isso Então Me segue lá Pra você ver Meu material Tá bom Então se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Que esse ano vai ter muito vídeo Em nome de Jesus Vamos crescer esse canal Esse ano Tá É meu último vídeo De material escolar Meu último ano Tô muito triste Confesso Último ano fazendo isso Né Pra escola Então Estou muito triste sim Mas É só uma fase Que está sendo concluída Então espero que vocês Fiquem aqui comigo Vou fazer vídeo No primeiro dia de aula Vou fazer vídeo de tudo Então fiquem comigo Por favor Então tá bom Um beijo pra vocês Se inscreve no canal Vou deixar aqui no card Outros vídeos legais Que tem aqui no canal Canal, canal, canal E Vou fazer primeiro dia de aula Então se você gosta Desse tipo de vídeo escolar Me segue Que eu vou estar fazendo Esse tipo de vídeo Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Fui